Oi, queridos! Eu estava aqui meditando, refletindo e cheguei a uma conclusão de um comentário ao qual me foi enviado ontem, no vídeo ao qual eu postei sobre a novela Gênesis. Teve ali um comentário que me chamou muito a minha atenção. E foi um dia que eu passei meditando, lendo a Palavra, conversei com o meu irmão Vagnão, mostrei para ele a pergunta, a gente ali trocou uma ideia, conversamos, ele achou uma pergunta muito interessante, a gente trocou ali uma ideia. E tudo isso veio agregando a minha resposta. Tudo isso veio trazendo uma bagagem para a minha resposta. E eu amo perguntas assim. Sabe por quê? Perguntas assim, elas me edificam a minha fé e me fazem que eu tenha mais sede e vontade da Palavra de Deus para que eu possa buscar mais a Ele e conhecer mais a Ele. A pergunta foi enviada pela Júlia Paz e a pergunta dela foi assim. Miro Malaguez, eu tenho uma dúvida que surgiu durante a novela Gênesis. Adão e Eva estarão na eternidade? E aí, queridos? O que você pensa em relação a isso? Qual a sua opinião em relação a isso? Deixe aqui nos comentários. Sabe qual é a minha resposta? Queridos, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é rico em misericórdia. E eu tenho certeza que chegou em algum momento da vida de Adão e de Eva que eles realmente se arrependeram daquilo que eles fizeram e restauraram a sua comunhão com o Pai. E trazendo essa restauração, eles subiram aos céus. Queridos, e ficou uma marca aqui na Terra que todo homem que nascesse debaixo de Adão, ele seria pecador e todos nós somos pecadores. Nós não merecíamos estar nos céus, mas Deus enviou o seu plano de redenção aqui na Terra, que foi Jesus Cristo para morrer por mim e por você. na cruz do Calvário, nos perdoando de todo pecado, derramando da sua misericórdia, da sua graça sobre as nossas vidas, do seu amor, não esse amor condicional do homem, mas um amor incondicional que a gente não tem noção para morrer por mim e por você, para que a gente hoje restaurasse essa intimidade com o Pai. E eu não tenho dúvidas que Adão, ele ressaldou a sua comunhão com o Pai. E hoje ele está nos céus. Ele e Eva. E todo aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nos últimos minutos da sua vida, se arrependendo de todo pecado, queridos, esse estará no céu. na cruz do Calvário, não foi assim? Jesus estava ali sendo crucificado e tinha dois ladrões, um do lado esquerdo e um do lado direito. E um vira para Jesus e fala assim, que gostaria de estar no paraíso com Jesus. e Jesus pega e fala, hoje mesmo, você estará no paraíso comigo. Queridos, foi instantâneo, foi em segundos. E aquele ladrão está lá no paraíso com Jesus. E a palavra de Deus é tão tremenda, queridos, tão tremenda, que aqueles que estavam lá no seio de Abraão, a qual a palavra de Deus nos fala, a qual quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele desceu até as profundezas da terra. Sabe para quê? Para pregoar as boas novas do Evangelho para aqueles que estavam lá. E eles foram salvos através de Jesus Cristo. Porque eles ouviram o Evangelho das boas novas. Queridos, isso é muito forte. E com certeza, naquele dia, eu quero estar lá e vou estar lá surpreso, vendo a glória, vendo a manifestação da glória de Deus, vendo a igreja, vendo os meus irmãos, vendo a Jesus Cristo, vendo o meu Pai. Não o meu Pai físico aqui, mas o meu Pai celestial. E também vendo o meu Pai físico. Mas o maior prazer vai ser ver a Jesus Cristo, o nosso amado. O maior prazer vai ver o nosso Pai, de poder abraçar, de poder sentar no seu colo. Porque aqui na terra, nós temos o costume, ah, esse não vai para o céu. Ah, esse vai para o céu. queridos, se prepara, porque nesse dia que você estiver lá em cima, você terá muitas surpresas. Então, Júlia, paz. Eu creio que eles estarão lá. E vai ser um privilégio, né? Acho que vai ter até fila para conversar com Adão, com Eva, com Davi, com Moisés. eles também vão querer saber sobre a geração do arrebatamento. Vai ter momentos ali de compartilhar experiências. Olha, vai ser uma vida eterna. mas vai ser um prazer de encontrar você, querido, lá em cima, no céu. Então, hoje, você pode ter vários motivos para estar longe de Jesus, por causa do pecado, de situações. Mas, se arrependa, se arrependa enquanto é tempo. E busca a Deus enquanto é tempo. porque Jesus está voltando. Que Deus te abençoe. Um abraço, domingo, malaguez.